Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, professor, advogado e escritor. Hoje estou aqui para explicar uma situação muito importante. Professor, comprei um imóvel no leilão, possui moradores, o que fazer? Olha que interessante, olha que pergunta boa. Quando você compra um imóvel no leilão, lembre-se que você tem diversos requisitos importantes, você deve respeitar o edital desse leilão. Tem que pagar comissão também do leiloeiro, não pode esquecer. Então, tem todas essas regras específicas de leilão. Mas o fato é que acontece muito. Muitas vezes quem compra em leilão, compra com pressa, com celeridade. Por quê? Porque muitas vezes acha que é um bom negócio, um bom investimento. E esquece de olhar o imóvel para ver se tem gente morando lá dentro ou não. Muitas vezes quem está morando lá dentro é o próprio sujeito que perdeu o imóvel através da falta de pagamento do financiamento. Ou talvez um invasor que está morando nesse imóvel realmente. Fato é, se você compra e não percebe que tem alguém morando nesse imóvel, você vai ter que recuperar a posse desse imóvel. Professor, qual que é o meio? Então, nós temos diversas ações. O instrumento processual adequado seria a ação de missão da posse. Porque se você compra o imóvel no leilão, arremata no leilão, faz o devido registro, pega a carta de arrematação e faz o devido registro, ou seja, inclui, faz a transmissão para o seu nome, você comprador, você após a transmissão, caso tenha alguém morando nesse imóvel, você pode usufruir dessa medida processual para recuperar a posse desse imóvel. O efeito dela é o efeito de recuperação mesmo, como se fosse uma reintegração de posse. Mas a ação adequada, a mais adequada, claro, cada caso é um caso, merece uma análise feita de forma concreta, mas é a ação de missão da posse. É a recuperação do imóvel pela primeira vez. O meu cliente vai ter a posse pela primeira vez, tá bom? Eu espero você no canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe, eu espero você em outros temas diversos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho